e a galera tá enlouquecendo por causa de um jogo que vai revolucionar o mundo dos nft e eu vou te te explicar aqui o porquê o nome do jogo é estar atlas você pode ver em estar atlas.com eu vou estar mostrando aqui o site estar atlas estar atlas.com é esse aqui o site promete ser um jogo criado pelo unreal engine 5 que é o mesmo do ps5 que a epic games trabalha junto com fortnite tem esse jogo todo mundo conhece eu acho então promete promete muita coisa legal dentro desse jogo a dia que eu vou precisar de um pc gamer para jogar esse jogo olha eu acho que sim porque vai se ver se for que nem esse 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 vídeo que tá aqui aparecendo cara provavelmente sim então eu vou estar mostrando aqui primeiro para vocês e o vídeo e esse vídeo aqui a game overview não é aqui peraí aqui estourado e esse aqui é o jogo então vamos ver vamos ver o trailer aqui peraí e vamos ver o trailer junto se tipo eu não acho que o gráfico vai ser de tanta qualidade assim mas o que o jogo tem tem para oferecer de muita qualidade talvez os gráfico não seja assim tão né mas tem muito potencial esse jogo tem um cara do YouTube que é o Augusto Bax ele sempre fala desse vídeo desse jogo aqui ele tá muito arrepado com isso e eu acho que é uma boa proposta um projeto muito bom e lembrando não é uma dica de investimento mas é uma opção para quem gosta do mundo dos nfts beleza estará atlas é isso aqui então a ser um solana estará atlas é isso aqui o projeto que eu vou estar apresentando para vocês hoje tá que que você precisa prata entrando nesse projeto você precisa ter a moeda atlas que é essa moeda aqui é um um token né compra bs usd manda aqui para para ftx se vocês quiserem eu faço uma explicação bem detalhada hoje eu vou tá falando como é que faz só para entrar no projeto depois que você tem esse dinheiro adicionado aqui na na phantom você já consegue comprar aí você vem aqui no marketplace dos playstar atlas.com vem aqui a mais baratinha hoje tem essas duas aqui ó que a a a pérsia pérsia x4 e também essa outra aqui opaljet as duas mais baratinha que são 20 dólares tá e o que que eu jogo o jogo é você e explorando o mundo lá e matando bichinho eu coletando moeda que vai ser a moeda que vai se você vai coletar vai ser estar atlas tá atlas que você vai receber mas para você comprar a sua nave aqui você tem que ter a solana para poder pagar as taxas nesse caso eu vou tentar comprar aqui ó vou fazer o meu trade eu tenho um pouquinho de solana ó aqui quero comprar aqui uma unidade dessa nave vou tentar comprar eu coloco para provar aqui mas não vai dar por causa que eu não tenho solana suficiente para pagar as taxas vai dar errado aqui deu errado mas para comprar é isso eu acredito no projeto da estar atlas hoje a moeda tá um pouco em queda né porque o mercado tá sangrando mercado cripto olha aqui o gráfico dela chegou a valer 990 chovei um dia né mas ela teve um topo aquele 1155 chovei um mês um mês 1318 de valores um pouco aqui aqui 1280 tem maior pico de 1351 agora ela tá ó eu diria que tá num nível aqui legal para investir lembrando que não é uma dica de investimento se você entra se você quiser olha só caso solta valendo 947 reais eu tenho uma fração pequena aqui eu vou adicionar mais para poder estar comprando as suas na vizinha de 22 litros beleza eu vou estar mostrando aqui o engane 5 para vocês ter uma idéia do que é isso aqui foi lançado essa semana um vídeo é do ps5 e é muito realista cara muito realista olha os detalhes disso até a da câmera e tá cada vez mais realista cara é muito muito incrível e se essa nova plataforma digamos assim ó passou pelo cara o cara tá aí nem esse jogo é o matrix 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 não sei o que lá mas eu curti demais e eu acredito no projeto da estar atlas espero que vocês se quiserem né entre três projetos também aproveita que vai lançar ainda a lançar eu acho que em janeiro desse do ano que vem 2022 porque era pra sair em dezembro ainda não saiu e qualquer notícia vou trazer para o canal beleza espero que vocês tenham curtido esse vídeo a gente se vê na próxima valeu falou e fui